Nossa equipe de reportagem veio até o bairro do Junco, fomos solicitados. O que vem ocorrendo aqui nessa rua? Eu não diria que seria mais um caso de associações protetoras de animais, e sim um caso de polícia. Eu vou falar com o Francisco Torres, que solicitou a nossa presença, e ele vai dizer o que realmente vem ocorrendo aqui no bairro do Junco, mais precisamente nessa localidade. Boa tarde, cidadão. Boa tarde. Aqui está tendo uma matança de gatos, um envenenamento. Isso vem ocorrendo desde abril. Já perdi quatro gatos dentro desse período. E eu quero providência, porque isso é um absurdo. Eu até me emociono porque é uma coisa que é lamentável. Nos dias de hoje, o ser humano fazia um tipo de coisa dessa forma. Nós sabemos, Francisco, que é crime. Hoje já está em lei, né? É em lei. Você que comete esse tipo de crime, bata animais, ou até o caso de você molestar, causar algum ferimento, você pode ser indiciado e ser incriminado. Incriminado, preso, né? Então eu peço às autoridades que verifiquem essa questão do que está acontecendo aqui nesse pedaço. Esses quatro quarteirões aqui, certo? Inclusive, meu último gato, os outros três que desapareceram. E somente o último que veio morrer dentro de casa, certo? Uma madrugada ele chegou e só deu tempo para ele morrer. Infelizmente, na presença de vocês. É de cortar o coração. Porque a gente nem conseguiu mais dormir, entendeu, Franco? É uma coisa que é um absurdo, cara. É uma cena que fica na mente da gente. A gente cria com todo amor, com todo carinho, né? Aí vem um infeliz desse, fazer uma maldade dessa, você está entendendo? É muita covardia, cara. É muita covardia. A gente se sente sem palavras, certo? A população tem mais ou menos a noção de quem seja? É assim, eu não posso pegar e afirmar, apontar dedo, porque é uma coisa séria, né? Eu peço que a população simplesmente denuncie, verifique mais, né? Vê quem está fazendo esse tipo de crueldade e dê parte. Somente isso. Eu vou ficar agora só prestando atenção. Nós temos meios de comunicações, temos também canais de denúncia. O 190, né? Para a BPMA, que a polícia é responsável por isso, é a BPMA, né? Que protege aí os animais e a natureza, a flora e a fauna. Isso. É, a pessoa pode ligar, o sigilo das informações são totalmente garantidos, o anonimato. Com certeza. Então, é isso que está faltando, sabe, cara? É que as pessoas denunciem. Porque se eu não tivesse feito isso, ter chamado você para indagar o que está acontecendo, vai continuar a mesma coisa. E essa pessoa, para ela, acho que é um ser humano imundo, para ela não é de nada, né? Não é de nada. Então, é triste, é lamentável o que está acontecendo. É triste. A gente fica sem palavras, sabe? Porque o ser humano desse não pode nem ser chamado de ser humano, né? Com certeza. Só sabem quem cria, quem sabe do amor que o animal tem. Exatamente. Porque é um dizer mais sábio. Exatamente. Francisco, é que o cão é o melhor amigo do homem. E assim os gatos também, esses animais domésticos, né? A gente quer muito bem. E a gente tem aqui, cara, pessoas que colocam alimentos, não só eu, mas com outras pessoas, né? Que fazem essa caridade. Porque bicho não tem natureza, né, cara? Não tem maldade. O ser humano que, enfim, que tem a maldade no coração, né? Nem todos, mas essas pessoas que fazem esse tipo de coisa não podem ser chamadas de ser humano. São imundos. Almas imundas que deveriam nem ter nascido, na minha opinião, certo? Porque uma pessoa que nasce pra vir fazer o mal, não era pra ter nascido. Porque aqui a gente só quer a coisa do bem. Ninguém quer nada do mal. Mas infelizmente nós somos misturados com certas pessoas que fazem esse tipo de coisa. É verdade. Então você conta com o apoio da população, quem souber, quem tiver alguma informação, fazer a denúncia. Fazer a denúncia. Tem que parar com isso, né? E aí eu vou atrás, eu vou atrás de quem saber quem é e vou denunciar. Quem eu souber, eu denuncio. Pode ser quem for, entendeu? Eu tô determinado e se alguém quiser me procurar aqui e dizer alguma coisa, eu pego frente. Vou bater em frente, ô Franco, porque é um absurdo. A gente perdeu os animais por troco de nada. Por maldade. Por maldade, entendeu? Isso é errado, cara. Isso é errado. Falta a parte humana. Por que uma pessoa dessa faz isso, cara? Se ela quer atingir a mim ou as pessoas que tem os animais, elas vêm até a mim. Tentar atingir a mim, mas não atingir um bicho que não faz mal a ninguém. Tem um ato covarde. Tem um ato covarde, cara. Entendeu? Então, eu só peço às autoridades que vejam essa questão de ir por aqui, investigar. Eu não sei como é o procedimento desse caso. E as ONGs também, que se cheguem para fazer uma panfletagem, alguma coisa, as pessoas tomarem consciência disso que isso não é brincadeira. Isso é uma coisa séria. E quem vai preso não tem fiança. Não tem fiança. É verdade. Não tem fiança, porque é um ato de covadia. É um crime, como você mesmo falou, né? Então, eu só peço às autoridades que tomem a frente disso, que descubram quem está fazendo esse tipo de atrocidade, para a gente poder ter paz, né? Somente isso que eu quero. Está aqui. A reclamação do cidadão revoltado. E realmente é de partir coração. E as denúncias poderão ser feitas no 190. Com certeza, o sigilo das informações cairão no anonimato. Direto do bairro do Junco, a RCN Sobral, com apoio de Nádia Menezes, Franque Oliveira. Boa tarde.